Hey you guys, good morning! How are you today? Are you fine? Yes? Or not fine? Fine? Ok, very good! Nossa atividade hoje continua sendo sobre brincadeiras. Lembram daquelas brincadeiras que nós aprendemos nos vídeos passados? Hopscotch, que é a amarelinha. Skipping rope, que é pular corda. Marbles, bolinhas de gude. E a atividade de hoje tá muito bacana. Vocês vão gostar muito de fazer. Eu vou mostrar aqui no livro pra vocês e vou explicar direitinho o que vocês têm que fazer, tá bom? Ó, no livro de vocês, unidade 4, lição 5, tá? Nós temos aqui alguns toys. Nós temos o que aqui? Vamos lá relembrar? A toy car, a robot, a doll, and a ball. Repeat with me, ok? Toy car, a robot, a doll, and a ball. Yes, that's it! Observem que esses toys, esses brinquedos, eles estão incompletes. Eles estão incompletos, tá faltando uma parte sim. Como nós vamos completar esses toys? Vamos lá? Vou mostrar pra vocês. Lá no fundo do seu livro, tem uma parte que tem a outra metade desses toys. E é aí que a gente vai retirar e colar. Olha só. Estão vendo aqui? Vou aproximar pra vocês verem, ó. Tier of Cards. Unidade 1, lição 5. Lá no fundo do livro. Aqui estão as outras metades dos toys. E vocês vão precisar destacar com cuidado cada partezinha dessa. E voltar na atividade que nós estávamos pra completar os toys. Tá bom? Essa é a nossa atividade de hoje. E eu espero que você faça e se divirta muito fazendo. E não se esqueça de repetir os nomes dos toys em inglês pra gente ficar bem afiado. Alright? Então vejo vocês no próximo vídeo. Goodbye, guys. Miss you. Morro de saudades. Bye, bye.